Vazamento, desperdício de muita água em uma avenida, lá no bairro de Dois Irmãos, no Recife. Avenida movimentada, que dá acesso inclusive à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E a situação formou um grande congestionamento e gerou muito transtorno para motoristas e motociclistas logo cedo até o horário do almoço. Veja aqui. O vídeo mostra o grande volume de água vazando neste trecho da rua Dois Irmãos. Então, olha, estourou um cano aqui embaixo do viaduto Dois Irmãos, do lado. Estourou aqui o cano do mestre. Olha como está aqui. Precidando de apoio aqui, olha. A grande quantidade de água na pista atrapalhou os motoristas, que precisaram ter cuidado para evitar acidentes. O médico está aqui. Antes do viaduto, né? Antes da ponte. O que? Olha. Cano do mestre. Carros, motos e ônibus diminuíram a velocidade e enfrentaram congestionamento. Rapaz, está devagar. Faz meia hora que eu estou aqui parado. Desde a entrada da faculdade ali e para cá, faz meia hora que eu estou parado. Está bronca, está bronca. Está atrasado? Um pouco. Bronca, né? É bronca. Fazer o quê, né? Horrível. Como todo dia. Hoje está pior, né? Está pior, né? É. Muito ruim por conta da água. Dia normal já é ruim, né? E ainda mais com esse transtorno, só engarrafamento. Risco de queda. E tudo está assim. Risco de queda, inclusive, né? É, de acidente e tudo. Passo por aqui todo dia, umas quatro, cinco, seis vezes. Agentes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, a CTTU, estiveram no local para orientar os motoristas. Uma equipe da Compesa também foi acionada e estava avaliando o problema para saber o que aconteceu. Em nota, a Compesa disse que para os serviços de reparo foram necessários, interrompendo, inclusive, fluxo de água no local. E por isso foi suspensa a operação dos poços da Guabiraba 2. A previsão é concluir os serviços ainda hoje. Houve um impacto muito grande que impactaram no abastecimento de água de Nova Descoberta, Dois Irmãos, Apipucos, Vila do Buriti, Alto do Mandu e Alto Santo Isabel. Após a fiscalização e finalização, melhor dizendo, dos trabalhos, a distribuição de água será retomada para as áreas afetadas de acordo com o calendário.